Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez você é de massinha, eu estou com uma convidada especial que é minha mãe! Oi coleguinhas, tudo bem? E a gente vai brincar de massinha e também vai fazer vários moldes diferentes, por exemplo, eu vou começar com a comida, que eu quero fazer um prato e minha mãe... Ah, eu vou fazer uma mesa, umas cadeirinhas, para receber a comidinha. E a gente vai brincar de mais um prato e minha mãe, que eu quero fazer um prato e minha mãe... coxinha arroz e macarrão vou fazer uma mesa o fraco é grandão ou é quente não, eu vou fazer de maçã eu quero pra não poder saber o tamanho da mesa eu ia fazer esse aqui fazer maçã fazer maçã fica legal não, eu vou pegar outra cor fica branco não vou fazer uma mesa redonda que você vai encher não, não, não não, não, não não, não não, não não, não 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 Eu tenho um arroz aqui daqui. Aqui é um cozinhou. Ai, meu Deus. Agora pronto. Nátola está fazendo a comidinha. Estou concentrada. Eu também. Olha a minha mesinha já para receber a comidinha. Fiz um vasinho para ficar bonitinho. Agora eu estou preparando o banquinho. E eu estou fazendo minhas coxinhas aqui. Vou gravar aqui. Vou tomar minha coxa. Demorou uma hora. Vamos fazer essa coxa aqui. Vou colocar uma parte. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar assim. Vou fazer meu macarrão agora. Está tudo muito pequeno. Pois tudo aqui é pequeno. É para os smoothies. São bem pequenininhos. Olha aí pessoal. Vou fazer macarrão agora. Para mais pessoas. Porque eu fiquei sabendo pela minha mãe. Que vinha mais gente. Vai receber algumas visitas. Aí a gente coloca aqui. Está preto aí. Faz uma acarronada delícia. Aí a gente fez. Aí a gente fez. Opa, não era para deixar por aqui não. Olha aqui. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Coloca aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Calma aí gente. Eu estou desgrudando só porque ele está mais separadinho. Minha mãe está ali. E não sei o que ela está fazendo. Mais firme ela também. Estou fazendo um sofá agora. Vai ficar legal. Para o meu sofázinho. Sofá vermelho. Eu até vou fazer os peizinhos dele. A senhora vai fazer que nem meu pai na argila. Vai ter sofá chinês? Não. Não sei o que eu estou fazendo. Normal. Nátaly, como andam aí os preparativos? Está tudo muito chique. Eu vou mostrar primeiro aqui. Que é o macarrão. Macarrão com amôndegas. Se a produção estiver ficando muito minha sombra aqui. Aí você liga o flash. E... Ó. O macarrão com amôndegas. E o meu arroz branco com orégano. Minha saladinha. Super básica. Alface. E alguma coisa a mais. É macarrão. Isso daqui é camarão. E isso daqui são coxinhas de frango. Acho que ficou tudo muito legal e bonitinho. Porque está tudo pequenininho, certinho. E eu... Eu esqueci. Mas eu vou fazer uma colher também, né? Para ficar bonito. E da mamãe, acho que a produção vai mostrar agora. Mas os próximos foram esses dois. O meu eu estou finalizando. Só um pouquinho. Oi, amiguinhos da Nátaly. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Uma mesinha, ó. Mostra aí, produção. Uma mesinha com três cadeirinhas, ó. Fiz um vasinho com a florzinha. Aqui eu fiz uma TV. Olha, um sofá pequenininho. Um sofá, ó. Grandinho. Fiz uma mesinha de centro também com a florzinha. Agora... Irei fazer... Duas bonequinhas para sentar ali no sofá. E outra para comer a comidinha que a Nátaly fez. Tá bom? Beijo. Até daqui a pouquinho novamente. Oi, pessoal. Vem, voltei. Fiz mais uma sobremesa. Essa daqui. Deixa eu pegar uma espátula. Gente, está dando espátula. Olha aqui. Não sei. Mas esse aqui é esse. Esse aqui serve. Olha aqui. Você colocou aqui no seu cabelo. É isso aí? É isso aí? Toma. Vai falando aí. Ó, essa daqui. Ó, aponta para baixo. É... Aqui é morango. Aqui é o mousse de uva. Aqui é abacate. E aqui é uma... Uma bolinha composta por... Cereja, amora e abacate. E aqui ao redor é um creme de... Baunilha. Super delicioso também. Aqui eu fiz esse prato aqui que compõe basicamente de arroz com anégano, uma colher aqui, macarrão e coxinha. Ah, e camarão. E esse daqui é simplesmente macarrão com abóbora. Quer dizer, com abóbora não, gente, com... Almôndega. Almôndega, é, isso aí. Gente, maior amigo. Olha, amiguinhos, finalizei aqui, ó, a minha parte. Deixa eu mostrar aqui cada objetozinho pra vocês. Esse aqui foi o sofá que eu já tinha mostrado. Aí eu fiz esse bonequinho aqui. Eu fiz esse rapazinho aqui, olha só, bem direitinho, tá sentado no sofá. Aí, como eu falei pra vocês, eu fiz, olha aqui, ó, com a florzinha, o centro de mesa aí. Olha aqui, ó, fiz também vários bonequinhos aqui, ó. Esse, esse aqui também, ó, pra ficar sentadinho. E esse aqui foi minha obra de arte. Espero que vocês tenham gostado. Olha a TV também aqui, ó, que legal. Uma TV. Eu acho que eu passei no teste, hein? Fui bem criativa. E o da Nátaly também, olha, amei. Amei a macarronada dela com almôndegas. Opa, a almôndega dela fugindo. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui, olha essa coxinha de frango, que top, gente. Deu vontade até de comer agora. Gente, uma delícia. A sobremesa também, tá? Muito bonita. Gostei demais de brincar com você, Nátaly, de massinha Play Doh. Obrigada. Super bacana. E bom, né? Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí. Se inscreva no canal para mais vídeos desse tipo, aventuras, entre outras coisas. Subi monte, aqui tem de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau pra vocês. Tchau. Beijo.